DJ MG Beat É, é Que hoje é festa na favela Bate pro peão, caminha até nela Só de rolê pela quebra Nós vai pegar as donzela As mais princesa, a cinderela Menina, modelinho de favela Pra comemorar, nós aceita uma vela Que hoje é festa na favela Que hoje é festa na favela Vá seus kit pra ficar legate Mizuno pra sete, chama as putiane Joga as cordas que é pra destacar Depois as dedeira que é pra iluminar Vá seus kit pra ficar legate Mizuno pra sete, chama as putiane Joga as cordas que é pra destacar Depois as dedeira que é pra iluminar Joga as cordas que é pra destacar Depois das dedeiras que é pra iluminar Já vi a quebra Na corta de giro na favela Entre beijos e fiel Nós saca dos entrovisou Em seguida nós liga os pisca-alerta Que hoje é festa na favela Que hoje é festa na favela DJ MGVIT Que hoje é festa na favela Vai tipo pião com a minha tenebra Só te rolei lá na quebra Nós vai pegar as donzelas As mais princesa cinderela Menina com modelinho de favela Pra comemorar mas acende uma vela Que hoje é festa na favela Que hoje é festa na favela Antes que te mostra o papo que ele canta Na cão doze mola que é o meu pisante Joga a corda que é pra destacar Depois das dedeiras que é pra iluminar Antes que te mostra o papo que ele canta Na cão doze mola que é o meu pisante Joga a corda que é pra destacar Depois das dedeiras que é pra iluminar Depois das dedeiras que é pra iluminar Joga as corda que é pra desagar Depois das dedeiras que é pra iluminar Já vi em maquela Nós corta de giro na favela Entre beijos e miela Nós sacados entrovisou Em seguida nós liga os piscaleta Que hoje é festa na favela Que hoje é festa na favela